Salve Androiders, Pedra Menor na área, e como eu tinha dito, pedi pra vocês enviarem dicas, mano, e olha essa dica que o Christian mandou pra mim, eu achei simplesmente fenomenal, pra você que joga tanto no offline, quanto solo no online, precisa farmar pedra, principalmente, que é o que ele mandou pra gente, né, olha isso que da hora, mano, se liga nesse vídeo que você vai assistir agora comigo. Ele diz que ele entra num barquinho, e olha o que ele faz, ele joga o Tatu na parte de cima, e vai navegando perto da praia, perto das pedras, mano, e se você não sabe, o Tatu, ele é um dos dinos que farma sozinho, eu já fiz aqui um vídeo, o vídeo até bombou bastante, tem muitas, tem muitas, viu, se você não viu, você tem que ver, mano, como você, os dinos que farmam sozinhos. Aqui ele tá em um server online, jogando, e olha só, mano, ele vai chegando na praia, quando ele chega perto da pedra, automaticamente, o Tatu já bate, mano. Aí, a hora que ele pegou ali uns 4 mil, não, eu não sei porque que ele descarregou, acho que, você viu que o Tatu, ele tinha parado de bater, então, provavelmente, quando o Tatu pega um pouco de peso, ele já para. Eu achei que o Tatu tava no teto do barco, não sei porque que eu achei isso, ele tá aí no solo mesmo, ali, é só uma plataforma. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os dinos que farmam sozinhos, se você não viu ainda, é de super utilidade você ver esse vídeo, pra você facilitar um pouco mais a sua vida, na questão do farm, tá? E olha que dica legal, mano, obrigado de novo ao Christian por essa dica, simplesmente fenomenal. Você curtiu essa dica, mano? Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. E se você tiver dica pra mandar aqui pra mim, pra eu poder compartilhar com a galera, manda pra mim no Zap ou Discord. Olha só, de novo, ele vai esvaziar, ele pegou ali, ó, 4 mil, a hora que dá 4 mil, ele fica cheio, aí ele já tira e guarda. Ele disse que farma, mais ou menos aí, 30k de pedra em 30 minutos, é isso? 30k de pedra, acho que dá pra farmar até mais, hein? Porque, ó, com a gente aqui, em 2 minutos ele farmou 8k, né? Porque é duas vezes que o tatu ficou cheio, dá pra farmar muita pedra, cara. Muita pedra e muito fácil. Excelente dica, Christian, valeu, mano. Outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é essa print, mano. Eu não sei quem é, não sei quem bateu a print, se foi você, comenta aqui embaixo, tá? Pra eu te dar os créditos, aí te dar um coraçãozinho, mas olha isso aqui, mano. Eu nunca tinha visto isso. Isso aqui é um condomínio de dinossalvo, cara. A pessoa em questão, ela foi provavelmente mudar de base, ou ela joga em um servidor PVX Clock e ela fica rodando a zona PVE, né? Olha isso, mano. Ela colocou em cima do Quetzal 3 rex, não, 4 rex, olha isso, olha só, 4 rex. 1, 2, 3, 4 rex, é isso mesmo. Uma, duas tapejaras, dois grifos, duas argentaves, mais alguns itens que tem aqui, mais ele. Caraca, é muito bicho, mano. Eu nunca tinha visto um negócio desse, eu achei simplesmente fenomenal, cara. Eu achei simplesmente demais como essa pessoa, esse player, conseguiu alocar e transportar todos os dinos deles, basicamente, de uma vez só. Isso que os dinos voadores, você pode simplesmente assobiar pra que eles te sigam. Vira uma bagunça, mas dá certo. Mas aqui, no caso, organizou bonitinho pra poder levar todo junto. Eu achei simplesmente fenomenal. Galera, e o único salve de hoje vai para o servidor T-Rex Brasil, da tribo Godes. E o nick de quem pediu o salve é a Gode Bruna. Salve, Bruna! Obrigado aí por ter escrito aqui pra mim e poder te mandar um salve. Se você quer receber um salve, você tem que comentar. Eu não vou mandar mais salve aqui, porque não tem mais salve pra poder mandar. Você não tá comentando, cara. Comenta aqui embaixo qual que é teu nick, o servidor que você joga, qual que é a tua tribo, pra que eu possa te mandar um salve. Pedro, não joga o Ark, mas acompanha teus vídeos. Eu sei que tem gente que nem joga, mas acompanha. Então, comenta aqui teu nome e a cidade de qual você me assiste. Tamo junto! Até a próxima! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri